Eita, muito tarde no meu interior Hoje não sei que dia, ou não sei onde é que eu tô Vou continuar a viver por aí Como sempre estive a viver por aí Aqui já ficou bonito no meu interior Hoje não sei que dia, ou não sei onde é que eu tô Mas vou continuar a viver por aí Como sempre estive a viver por aí Eita, muito tarde no meu interior Hoje não sei que dia, ou não sei onde é que eu tô Mas vou continuar a viver por aí Como sempre estive a viver por aí Aqui já ficou bonito no meu interior Hoje não sei que dia, ou não sei onde é que eu tô Vou continuar a viver por aí Como sempre estive a viver por aí Eita, muito tarde no meu interior Hoje não sei que dia, ou não sei onde é que eu tô Hoje não sei que dia, ou não sei onde é que eu tô Hoje nem sei que dia, ou não sei onde é que eu tô Vou continuar a viver por aí Vou continuar a viver por aí Como sempre estive a viver por aí Vou continuar a viver por aí Como sempre estive e a viver por aí Vou continuar a viver por aí Por aí, por aí Por aí, por aí Obrigado.